Na paz e na glória de Oloron, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração para Ogum. Ogum, meu pai, vencedor de demanda. Poderoso guardião das leis. Chamá-lo de pai é honra, esperança, é vida. Vós sois meu aliado no combate às minhas inferioridades. Mensageiro de Oxalá, filho de Oloron. Senhor, vós sois o domador dos sentimentos escúrios. Depurai com vossa espada e lança. Minha consciente e inconsciente baixeza de caráter. Ogum, irmão, amigo e companheiro. Continuai em vossa ronda e na perseguição aos defeitos que nos assaltam a cada instante. Ogum, glorioso orixá, reinai com vossa falange. De milhões de guerreiros vermelhos, mostrai por piedade o bom caminho. Para o nosso coração, consciência e espírito. Despedaçai, Ogum, os monstros que habitam nosso ser. Expulsai-os da cidadela inferior. Ogum, senhor da noite e do dia. E de mãe de todas as horas boas e mais. Livrai-nos da tentação e apontai o caminho. Do nosso eu. Vencedor contigo, descasaremos. Na paz e na glória de Oloron. Ogum e Ogum. Glória Oloron. Obrigado, por assistir a mais um vídeo do canal Umbanda Brasil. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.